Você e Seu Corpo Oferecimento Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes E agora no quadro Você e Seu Corpo, a doutora Luciana Zé ensina em entrevista ao médico de São Paulo, o doutor Ricardo Bruno. Veja só. No quadro Você e Seu Corpo de hoje, vamos falar a respeito da reposição hormonal. É sempre um motivo de controvérsias. Para isso, vamos entrevistar o ginecologista, doutor Ricardo Bruno. Bom, doutor Ricardo, atualmente a reposição hormonal tem sido motivo de muita controvérsia entre os ginecologistas. A que se deve essa briga? A briga sobre terapia hormonal e essa reposição no climatério e após a menopausa sempre foi controverso pelo uso dos hormônios, que são exatamente os melhores tratamentos que nós temos para a terapia de reposição hormonal, que é uma palavra que hoje em dia não está sendo muito utilizada. Mas é uma terapia hormonal que é a mais adequada para subtrair todos os sintomas indesejáveis da mulher na pós-menopausa. Quando que é que nós devemos fazer o uso da terapia hormonal, no caso? Sempre quando a mulher estiver no período de climatério ou na pós-menopausa, em que a mulher começa a apresentar os sintomas mais comuns ligados à menopausa. Os fogás, que são os calores extremamente desejáveis, irritabilidade, alteração do humor, começa a diminuir a libido, a desejo sexual. O desejo sexual fica diminuído entre os pacientes. Elas começam a ter o risco da osteoporose, que são as estruturas mais proeminentes que vão acontecendo devido à fragilidade da matriz óssea, que ela perde exatamente devido à falta do hormônio, principalmente o estrogênio. Então a reposição hormonal vem exatamente suprimir toda essa sintomatologia que essas mulheres passam a apresentar nesse período. E temos que pensar uma coisa, as mulheres passam a apresentar esses sintomas após-menopausa que elas adquirem com 40, 45, 50 anos e elas vão viver durante mais 30 anos. Conviver com isso às vezes é difícil. E tem que viver bem, né? Tem que ter uma qualidade de vida. Por isso que a terapia hormonal vem de encontro a essa satisfação, essa plenitude da mulher também. Porque a vida, dizem que começa após os 40, né doutor? Com certeza, né? Essa coisa de vida começar após os 40, eu acho que a vida começa todo dia, né? Todo dia nós estamos começando uma vida nova. E exatamente a gente tem que começar uma vida nova com qualidade de vida. A gente não pode começar uma vida nova já sabendo que você vai ter uma irritabilidade durante o dia, que você não vai ter um desejo sexual, que seu parceiro de tantos anos agora você começa a evitá-lo, que você começa a tratar mal os seus filhos. Quer dizer, essas alterações não são adequadas, fora os riscos de fratura e outras complicações que nós podemos ter adivinhando aí da crise da pós-menopausa. Os melhores que a gente tem que ter, a gente tem que usar um estrogênio puro, que é o ideal, que é a reposição que a gente faz, exatamente de estrogênio. O estrogênio é o fundamental para a vida da mulher, que é o que ela teve durante a sua vida praticamente toda, desde que ela iniciou a menarca. Agora, nas mulheres que têm útero, nós também precisamos utilizar uma progesterona. E essa progesterona tem que ser a mais agonista possível, quer dizer, a mais pura possível, para não ter complicações nessas mulheres, exatamente por consequência da progesterona. Quer dizer, nós temos que usar um estrogênio, usar uma progesterona nas pacientes que contém, que ainda tem o seu útero, para exatamente evitar, ter um equilíbrio e não provocarmos câncer, principalmente o câncer de endométrio nessas pacientes, e outras consequências que a progesterona pode ter. Então, a progesterona mais pura, mais próxima da natural, é o mais adequado para isso, como também o estrogênio mais puro possível. Isso é o que a gente tem de melhor hoje em dia para isso. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Fisioforma. E na semana que vem, nós voltamos com mais novidades para você e seu corpo.